Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Vanessa Espiaça, uma colega já de muito tempo que sempre trabalhou conosco, agora aqui com a Eide, que tem uma experiência vastíssima em várias áreas, hoje ela vai falar de uma delas, dos óleos essenciais, mas ela vai muito além disso, então gostaria de apresentar a Vanessa, que ela falasse um pouquinho dela, para fazer seu currículo, e depois a gente entra nos temas centrais. Vanessa? Muito obrigada, Paula, é sempre um prazer, adoro trocar experiências com você, com a Eide, vou falar um pouquinho sobre quem eu sou, sou Vanessa Espiaça, sou professora de estética e práticas integrativas, trabalho há 26 anos nessa área, na época iniciei com uma formação que nós falávamos, né, o termo holístico, então com todas as práticas de aromaterapia, fitoterapia, do INSHIATSU, tive a oportunidade de cursar química industrial, posteriormente a faculdade de estética, e vim nessa caminhada, sempre fazendo cursos nessas áreas de práticas integrativas, aromaterapia, que é nosso tema hoje, é uma paixão desde lá, né, do primeiro curso, há 26 anos atrás, e hoje eu ministro cursos pela Eide, né, em parceria com vocês, sou prática quântica, com muito orgulho, e tenho um spa, aonde todo e qualquer procedimento que nós façamos, tem associação dessas práticas integrativas, como essências vibracionais, aromaterapia, ozonoterapia, e deixo aí para você me conduzir, Paula, obrigada. Ótimo, Vanessa, muito legal, depois no final vocês vão ver aqui o site da Vanessa, endereço da clínica dela, tudo mais, e por favor, visitem lá também, muito legal lá. Vanessa, você falou em aromaterapia, né, eu gostaria de saber como que chegou na sua vida essa questão da aromaterapia, se foi de repente, você foi se aproximando, como que foi esse processo? Então, Paula, eu tive a oportunidade, no meu primeiro curso, eu era muito nova, 16 anos, eu fiz dois anos dessas terapias holísticas, e lá eu tive a oportunidade de compreender e entender o que é nos olhos essenciais, e aí fui buscando cursos diversos, cursos livres, né, porque a aromaterapia, ela não é uma opção regulamentada. Então, qualquer um pode se intitular aromaterapeuta, mas obviamente que tem que ter uma coerência, né, tem que ter ética, porque para usar esse título, a gente precisa, primeiramente, entender de saúde e doença, né, porque aromaterapia não é difícil compreender e achar artigos, achar informação, mas entender de saúde e doença, sim, é um pouco mais, assim, a gente precisa fazer uma imersão para que a gente empregue os olhos essenciais e tenha respostas mais assertivas. Então, os olhos essenciais entraram há 26 anos atrás, e eu tive vários mentores, mentores incríveis que me ajudaram nessa caminhada, a gente tem hoje muita ciência envolvida, a gente consegue hoje, inclusive, utilizar os olhos essenciais nas práticas energéticas, quando a gente fala de terapias vibracionais, isso não é algo novo, mas com essas frequências hoje mensuradas, catalogadas, pessoas começaram a crer que realmente os olhos essenciais, além de atuar a nível físico, ele também atua a nível energético com muita eficácia. Hoje, muitas pessoas têm acesso, o olho essencial hoje, ele está na moda, mas eu acredito que quem não fizer a imersão, quem não se apropriar do conhecimento, será uma moda apenas passageira, mas nós que somos profissionais, muitos, né, da área da saúde ou não, porque os olhos aromaterapia é uma prática que se aplica em várias profissões, não necessariamente na área da saúde, então eu acho que quem faz a imersão realmente vai ter grandes mudanças nos seus atendimentos, né, e vai sim se aperfeiçoar, se aprofundar cada vez mais. Então, os olhos essenciais entraram há muito tempo e hoje eu agradeço, assim, essa informação, esse boom, essa explosão, por quê? Porque é muito mais fácil falar sobre isso sem que as pessoas imaginem, entendam que os olhos essenciais são cheirinhos, né, são perfumes apenas, não, são substâncias riquíssimas, preciosas e muito eficaz. Ótimo, Valência, muito interessante. Mas, assim, para o nosso público que está começando hoje, o que é aromaterapia, em palavras bem simples, né, de uma maneira muito fácil de entender, como que você explicaria o que são olhos essenciais e o que é aromaterapia, né, não é apenas um cheirinho, como você disse, né, é muito além disso. Eu, por exemplo, sou adepto. Que ótimo. Então, aromaterapia é uma prática terapêutica que usa os olhos essenciais para tratamentos diversos. Então, para falar de aromaterapia, eu preciso falar sobre o que são os olhos essenciais. Os olhos essenciais são produtos, são substâncias retiradas do metabolismo secundário das plantas. Então, as plantas, elas não precisam dos olhos essenciais, assim, para sobrevivência, mas ela produz para atrair polinizadores, para combater ervas daninhas, coxonilhas, né, então é para defesa que a planta, ela produz esses olhos essenciais. E nós, seres humanos, né, entendemos que essa substância, ela é medicamentosa e utilizamos tanto para a nossa defesa, ou para os essenciais, inclusive são viricidas, bactericidas, e também nós utilizamos esses produtos para a manutenção da saúde da pele, saúde emocional. O óleo essencial, há uma grande confusão, assim como a aromaterapia, que acha que é perfumaria, né, mas o óleo essencial, ele é um produto com característica química extremamente volátil e semelhante ao álcool e ao éter. Então, eu estou dizendo que ele é inflamável, a gente precisa ter muito cuidado, né, ao manusear esse produto. E ele é um produto que, ao entrar pelas vias aéreas, ele vai passar pelos cílios capilares olfativos e já vai ter um link com o nosso sistema nervoso central, que é responsável, né, pelas nossas emoções, pelo nosso apetite, pela nossa sede, fome, frio, enfim. Então, aromaterapia é uma técnica que a gente usa de forma terapêutica, através dos óleos essenciais, que são produtos retirados de plantas, de frutos, cascas, sementes, raízes, e ele é altamente concentrado. Então, aromaterapia, vamos falar num frasquinho de óleo essencial de 10 ml. Ele pode ter mais de 300 compostos químicos, então, quando a gente pensa, ah, é natural, não vai agredir, não vai dar alergia. Pera lá, ele é muito concentrado, ele pode ser dermocáutico, ele pode desenvolver toxicidade quando mal empregado, quando mal utilizado. Então, o óleo essencial, a cada gota, a gente não pode, assim, colocar todas as plantas na mesma concentração, na mesma força. Mas eu vou dar um exemplo. Cada gota de óleo essencial de limão equivale a praticamente 20 limões, né? Capim-limão, que é aquela toceirinha, né, aquele capim, que o aroma lembra muito o chazinho da vovó. A mesma coisa, cada gota de óleo essencial equivale, nossa, a 20 e tantas xícaras de chá da planta, capim-limão. Então, a gente precisa levar uma terapia a sério, precisa ter muito cuidado, né? Geralmente, a gente não aplica de forma pura na pele. Os óleos essenciais, geralmente, a gente usa bases carreadoras, posso falar isso, se isso for inerente, se for interessante, né? A forma de emprego, a forma de uso. Mas, basicamente, é isso. Óleo essencial, nós tiramos de plantas com finalidades terapêuticas. A gente não extrai óleo essencial de uma planta que não tem função, né? Ela precisa estar catalogada com propriedades, além de aromáticas terapêuticas. Nós temos uma infinidade de plantas. Hoje, o óleo essencial que tem, assim, o conhecimento máximo na população, o conhecimento empírico, é o óleo essencial de lavanda, né? Então, pensou em óleo essencial, a gente já pensa imediatamente em óleo essencial de lavanda. Ele é muito consumido, porque a aplicabilidade dele também é muito vasta. Então, basicamente, a aromaterapia emprega óleos essenciais no tratamento de diversas afecções, de diversas doenças, sendo essas, né? Físicas ou emocionais. Muito legal. Eu lembro você, vejo você falando de vários limões, né? Parece-me que pétala de rosas, assim, é um caminhão inteiro, né? Para fazer uma gota, você comentou. Mas deixa eu te perguntar, você utiliza isso no seu dia a dia, na sua clínica, nas suas ações como terapeuta, né? Na estética. Como que funciona, Vanessa? Eu uso os óleos essenciais em praticamente todas as minhas práticas. Eu venho de formação quando, como eu disse, né? Fiz química, fiz estética, fiz vários cursos livres, sou terapeuta quântica de formação, inclusive, né? Pós-graduada nesse segmento. Fiz toda a formação em coaching integral sistêmico, dou mentorias para profissionais da área. E em todos esses processos, eu emprego, sim, os óleos essenciais. Para que a gente utilize os óleos essenciais em prática clínica, eu preciso, sim, ter uma forma de análise. Seja através da medicina tradicional chinesa, né? Iridologia, ou através das diáfases, ou através de aparelhos de biorressonância, ou apenas através da percepção, né? Eu sempre faço aquela analogia. A gente vai, às vezes, naqueles médicos, naqueles clínicos gerais antigos, né? Que pelo aroma, pela voz, pelo olhar, ele consegue detectar o teu estado de saúde e doença. Então, alguns terapeutas, eles não precisam estar, né? Com, enfim, alguma formação, seguir algum conceito. Mas, se ele tiver essa habilidade, esse olhar clínico, ele consegue empregar os óleos essenciais para tratar algo. Eu atuo muito na área de estética. Então, vamos supor, eu vou fazer algum tratamento estético, eu preciso avaliar esse meu paciente para ver se o que ele me procura não é uma distorção de imagem, né? Ou se essa disfunção, no caso, eu vou colocar um edema, uma celulite, ela não é oriunda de um processo de intoxicação, né? Má alimentação, metais pesados. E, durante o meu processo, seja de drenagem, seja um equipamento, na finalização, eu coloco esses óleos essenciais, quelantes, desintoxicantes, drenantes, no caso de uma alteração de imagem. Eu vou trabalhar a autoestima dessa paciente, a consciência dessa paciente. Então, eu consigo aplicar na estética de diversas maneiras. Posso trabalhar também, de forma atópica, local, combatendo, sim, bactérias, né? Combatendo fungos. Eu consigo dessa forma. Posso trabalhar também nessa forma fisiológica, nas alopécias, no couro cabeludo. Então, na estética, tem tantas formas de aplicar a uma terapia que é difícil a gente catalogar. Mas, nas mentorias, né? Quando eu faço uma mentoria, seja profissional, ou uma mentoria para um paciente, assim, de qualidade de vida, eu coloco os óleos essenciais na prática, desde a casa, né? Na prática, de domes sanitários, para que não haja intoxicação via pele, via inalatória, né? Para que coloque também para melhoria de qualidade de vida dos filhos, enfim, de relacionamento. Então, a aromaterapia, ela se estende não apenas a profissionais, mas a pessoas leigas, só que de formas diferentes, né? Assim, com possibilidades diferentes. Na prática clínica, fala-se, inclusive, da forma oral, do uso oral. Que é muito delicado a gente falar, porque a gente precisa fazer cálculo de microgramas, quilo, mas também é possível, não é uma prática que é legalizada no Brasil, eles entram como flavorizantes, né? Mas não como medicamentos. Então, tudo isso a gente conversa com o paciente, esclarece, abre, né? As infinitas possibilidades da aromaterapia. E tem quem use, Paulo, apenas porque gosta do cheiro. Como um adicional ali de aromatizante, num creme, né? Ou no ambiente. Então, aromaterapia para todos, mas cada um, obviamente, com as suas restrições, né? Legal. Você falou do uso domiciliar, né? Como domicilio sanitário, né? Queria que você falasse um pouco mais disso também. Mas quais profissionais estão, não habilitados, mas podem usar os óleos essenciais, né? Existe alguma categoria que está mais próxima da aplicação, do uso, da prescrição. Como que funciona esse processo? Então, Paulo, como eu disse, ela não é uma... Ela não está catalogada, ela não está reconhecida, ela não está regulamentada. Qualquer profissional pode utilizar a prática de aromaterapia. Então, você pode hoje se intitular aromaterapeuta e não tem quem fiscalize. Isso é ruim, porque muitas pessoas que, inclusive, comercializam óleos essenciais, ensinam o uso incorreto dos óleos essenciais. Muitas vezes, porque quanto mais você pinga, sabe, passa, mais rápido acaba esse teu produto tão precioso e rapidamente você vai fazer a recompra, né? Então, lógico, a gente precisa de cursos de formação, de cursos sérios. Eu não estou falando, né, para quem se interessar para já fazer uma imersão, investir valores altos, mas eu acho, sim, que precisa começar com uma experiência, seja um curso livre de 16, 20 horas, ver o que que encanta, o que que chama, se isso toca, né, para que você se torne um aromaterapeuta, porque o que que é um aromaterapeuta? É uma pessoa que cuida, né, que consegue se colocar no lugar do outro, que desenvolve empatia, né, que almeja resolver o problema alheio. Então, você tem que ter esse chamado, você tem que ter esse dom. Dá dinheiro? Depende, né, muitas pessoas me perguntam, é uma profissão a seguir, que eu vou conseguir me manter? Eu sempre falo, eu devolvo uma pergunta, né, o que é dinheiro para você? Quais são as suas necessidades, né? Então, primeiramente, você precisa se apaixonar, se encantar, quanto melhor você for, enquanto avaliador, né, quanto mais você perceber as necessidades, mais resultados você vai obter, de repente, a sua agenda, ela fica recheada, e os valores vêm, né, por competência, né, por amor e por competência. Isso a gente sempre fala, né, do ponto de vista quântico, que se você pensa no dinheiro antes, a ação raramente vem depois. Se você pensa na ação, o dinheiro vem depois, mas essa ação tem que ser uma ação voltada para a comunidade, para as pessoas, para uma transformação, para uma melhoria, desde todos esses aspectos. Né? Claro, né? Isso mesmo, isso mesmo. Legal. E, Vanessa, você teria alguma sugestão na montagem de uma farmácia, usando os óleos essenciais para saúde física e mental? Como que você sugeriria? Eu já uso de limão siciliano, né? Você já me orientou uma vez como fazer isso. Eu ia até colocar meu difusor aqui, esqueci, mas... Mas eu uso todos os dias. Que legal. Então, eu acho fantástico você falar sobre isso, porque os óleos essenciais, eles têm ação tópica, local, né? Tratando diversas afecções, disfunções, hidratando, tratando oleosidade. Ele tem ação, como eu disse, de ambiente, na parte de domos sanitários, de de germância, né? E como os óleos são voláteis, essas partículas ficam suspensas, inativando alguns vírus, algumas bactérias. Então, quando a gente fala em casa, né? Ter uma farmacinha, essa farmácia, ela pode, com um único produto, pegar tópico aéreo, né? Sistema nervoso central. Então, a gente tem grandes benefícios. E quanto mais a gente souber de todas essas áreas, melhores são as escolhas. Eu acho muito particular, porque quando a gente fala em óleo essencial, tem pessoas que não gostam de algum tipo de aroma, né? Ou que almejam um benefício único, exclusivo. Então, o que eu vou passar pra você? Eu acho que... Vou dar dica três. Três óleos essenciais, inicialmente. Se a gente tiver tempo, eu posso falar de outros. Mas o limão. O limão, ele é um óleo essencial incrível. Por quê? Porque ele atua na depressão. Então, indivíduos que têm pré-disposição à depressão, à apatia, indivíduos com pensamentos, suicidas, pessimista, o óleo essencial de limão, ele atua no sistema nervoso central, elevando a frequência desse indivíduo. O limão siciliano também, ele dissolve gorduras. Então, ele é muito utilizado como um hidratante, né? Você coloca num hidratante e passa em zonas, em regiões acometidas por gorduras. Pra quem tem problemas gástricos, você também pode utilizar sobre a região de abdômen, melhorando muito esse conforto. E fora, que ele acalma a mente, ele tranquiliza, ele melhora muito a qualidade do sono. Se você quiser utilizá-lo como dono sanitário, ele é um excelente desengordurante. Então, existem algumas formas, eu até tenho um e-book muito simples sobre donos sanitários, onde a gente entrega o óleo essencial de limão, junto com bases totalmente inertes e não reativas, e você consegue fazer limpar vidros, detergente de limpeza, sem estragar a mão. Então, o limão, ele é incrível pra isso. Um outro óleo essencial muito utilizado na farmacinha é o óleo essencial de lavanda, porque a lavanda, ela é um cicatrizante muito potente, muito potente. Então, é aquele óleo essencial que você tem que ter na sua cozinha. Vamos supor que você se cortou, queimou com água quente ou com fogão. A lavanda, eu sempre dou esse exemplo, né? Quando a gente queima a mão, que o coração vem na ponta, né? Do dedo, daquela lateja, você coloca uma gota de lavanda, aquilo some. Então, a lavanda, pra pele, ela trabalha muito peles reativas, peles sensíveis, pode aplicar pra hidratar, pra cicatrizar, pra melhorar a telangéptasia, copelose, vermelhidão, ela como cicatrizante, e a lavanda, ela calma a mente, né? Ela deixa o indivíduo naquele estado, sabe? Ela não deprime e ela também não excita. Então, é como se ela fizesse uma homeostasia. Ela tem um sistema, uma ação muito inteligente, que ela vai equalizar o indivíduo. Então, a lavanda, eu acho fundamental. E a melaleuca, né? A melaleuca, ela tem um cheiro, um aroma muito medicamentoso, vamos colocar assim. Muitas pessoas detestam o aroma da melaleuca. Mas a melaleuca, pra problemas ginecológicos, infecções urinárias, candidíase, fungos, assim, a melaleuca, ela é imbatível. E você pode adicioná-la no shampoo, num talco, pra colocar no pé. Você pode adicioná-la, né? Num papel higiênico, de uma marca boa, de uma qualidade boa, e colocar na calcinha, mulheres que têm problemas, né? Com candidíase ou infecções urinárias, os relatos, assim, que quando usaram, usaram de forma profilática, deixaram de ter esse problema, porque a melaleuca, inclusive, ela é imunomoduladora. Então, esses três óleos, são óleos incríveis. Mas eu queria falar um pouco, também, do óleo essencial de bergamota, que ela atua, ele atua, assim, em distúrbios alimentares, em depressão, em apatia, é o óleo do amor. Então, assim, o óleo de bergamota, pra quem tem TDAH, pra quem tem déficit de atenção, entre outras, né? Ele é muito bem aceito, e ele também é um bericida muito interessante pra vias aéreas. Então, veja, é um óleo que a gente consegue atuar em vários planos, em vários segmentos, são várias propostas, em um único óleo. Então, eu acho que esses óleos são óleos incríveis, que dá pra usar e abusar. Eu comecei, né, te mergulhando em perguntas, né, a você aquele dia, sobre o alecrim, né, que, pra quem, no meu caso, que sou hipertenso, né, não era interessante. O alecrim, ele pode ser usado como domicilio sanitário também? Então... Rosmarinos, né, que é o nome do óleo, desculpa. Sim, sim. O rosmarinos, ele é um antioxidante muito potente, ele ativa a mente, a memória, a concentração, inclusive, ele é um fortalecedor cardíaco incrível. Mas, ele tem, sim, essa característica de elevar a pressão arterial. Claro, né, Paula, assim, com moderação, numa quantidade, numa dosagem segura, ele não vai elevar a pressão. Mas, como a gente pensa em quilo, micrograma, qual é a via, associação, interação, a gente evita utilizar. Mas, enquanto domes sanitários, assim, eu gosto mais do alecrim na questão da higiene, do asseio corporal. Ele é maravilhoso, desodorizador. Então, como ele controla também algumas bactérias, e ele diminui muito esse processo de oxidação, eu gosto dele, para quem tem chulé, então colocar o alecrim em talquinhos, em talco, nos pés, e colocar dentro do tênis, né, ou colocar num creme de pés, e toda vez após o banho aplicar, fazer desodorantes caseiros também, com o alecrim, ele diminui muitos odores, e o alecrim é maravilhoso como coadjuvante aos tratamentos de efluvio telógeno, que são, que é a queda de cabelo. Então, ele é maravilhoso, como tônico da pele, eu sou apaixonada pelo alecrim, mas ele tem sim essa contraindicação. Legal, Vanessa, e, bom, eu se for perguntar, vai a noite inteira aqui, o dia inteiro, desculpe, mas a gente, claro, vai tendo muitas perguntas, vai tendo muitas perguntas, e, claro, lá para frente nós vamos ter cursos sobre isso, obviamente você vai poder falar bastante sobre isso, mas que tipo de pergunta surge muito das pessoas, o que os alunos questionam, né, existe muita informação errada sobre os olhos, qual que é, o que é frequente nesse aspecto? Ah, tem muitas perguntas, é, nossa, pergunta mais frequente, se eu usar óleo essencial, eu vou ficar com a pele oleosa, é uma pergunta muito frequente, não, não vai ficar com a pele oleosa, porque o óleo essencial não é óleo, lembrando que ele tem aquela característica química, volátil, semelhante ao álcool e ao éter, então, essa pergunta me fazem bastante, pode utilizar, desde que você utilize a base cosmética adequada. Outra pergunta é quanto à ingestão dos óleos essenciais, as pessoas estão ingerindo de forma indiscriminada e tem muita gente, inclusive, semana passada uma aluna me falou que teve infecção urinária após fazer a ingesta de um óleo essencial cíntrico e aí eu perguntei, quantas gotas, gente, e a dosagem foi algo assim assustadora, realmente, deve ter dado uma queimadura ali no canal da uretra, né, isso não tem, não achei nada a respeito, mas se a gente pensar as vias, por onde entra, por onde sai, né, o óleo essencial ele é metabolizado no fígado, então, quem tem problemas de fígado, de rim, tudo isso a gente tem que ficar muito atento, mas essa questão da ingesta oral me perguntam muito, se o óleo essencial vai deixar oleoso, as bases, os meios de diluição, as formas de uso, né, a gente pode utilizar em difusor, a gente pode utilizar em colares aromáticos, aplicar puro sobre a pele, a gente não indica e também nem é interessante, sabe, Paulo, porque como ele é volátil, você pinga imediatamente, ele se despece, não tem uma fixação, então, você às vezes aproveita muito mais a riqueza do óleo quando diluído numa base que o fixe sobre a pele e ele vai entrando e liberando, né, os seus ativos num tempo adequado. Então, eu acho que basicamente seria, ah, me perguntam muito quais são os óleos dermocáusticos, canela, tomilho, o orégano, gente, tá uma onda do orégano porque ele é antiviral, o orégano, uma gota de orégano, ela faz estrago, então, ela tem que ser diluída e numa proporção muito maior do que os outros óleos, ele tem uma força, ele tem um calor muito intenso. Eu acho que é isso. legal, e você acha que há uma procura maior agora do que outros tempos e se essa procura é uma tendência mais atual de querermos elementos naturais ou você acha que as pessoas estão se despertando para isso, né, a gente que atua com terapias integrativas sabe, né, do potencial que tem, mas muita gente ainda sequer conhece, né, a que se deve? Você disse que agora está na moda, eu espero que realmente não seja moda porque a moda passa, né, e a gente não quer que isso aconteça. Então, existe algum fator que esteja desencadeando esse interesse hoje em dia pelos óleos essenciais? Paulo, eu acho assim que é uma necessidade, né, essa questão de você mesmo conseguir ser o seu terapeuta, pelo menos dentro do seu lar, eu acho que é uma necessidade, assim como as pessoas hoje buscam casas com quintal, né, em função do que passamos com pandemia, então, acho que as pessoas estão querendo ter farmácias caseiras, terapias que acalmem potuamente, essa questão da autocura realmente, então, acho que é uma necessidade. Houve, sim, algumas empresas novas, oriundas de Utah, entre outros países, que entraram no Brasil com essa proposta de apresentar os óleos essenciais para profissionais que não são da área da saúde, e aí, as pessoas tiveram acesso, gente, eu acho isso incrível, porque acesso a todos, eu acho que tudo que vier para contribuir, para somar, para curar, para prevenir que venha, assim como a saúde quântica, eu acho assim que informação quando rica e a favor do bem comum, da cura, eu acho que é muito bem-vindo. E as pessoas estão se apaixonando, os aromas são incríveis, isso é, a frequência, então, eu acho muito difícil, Paulo, quando alguém experimenta algo e sente, sente a mudança, eu acho muito difícil a pessoa abandonar, não é inteligente, né, então, eu acredito sim que chegou dessa forma, né, através de mídia, de imagens, de, assim, muito atraente, chegou para esses profissionais, essas pessoas que não são da área da saúde, mas eu acredito que fica sim, eu acredito, tenho certeza, eu tenho certeza que fica. Legal, Vanessa, então, a gente sabe que esse conjunto, né, você também é uma terapeuta quântica, a gente sabe, você trabalha com os olhos essenciais, quer falar um pouquinho da estética, rapidamente, que hoje não é nosso objetivo, né, você usa bastante o olho essencial na estética, usa terapia quântica? Eu uso em todas as terapias, minha limpeza de pele, a minha limpeza de pele, desculpem, as profissionais, assim, ela é única, é incrível, eu uso o olho essencial em praticamente todas as etapas, nos tratamentos de redução, de emagrecimento, tanto para diminuir a questão de compulsão alimentar, como aumentar o processo metabólico, como tópico local, nos adipócitos, então eu uso o olho essencial em toda a minha prática clínica, é uma paixão, e eu falo que aromaterapia, trabalhar com aromaterapia, você se trata enquanto trata o paciente, à medida que você está trabalhando, você está inalando, você está acalmando a sua mente, você está elevando a sua frequência, você está cuidando do aéreo, da sua clínica, e a sua paciente sempre vai associar bem-estar a você, mesmo quando você estiver fazendo um procedimento como um microagulhamento, uma radiofrequência fracionada, se ter o começo, meio ou fim, ou durante o processo, no ambiente, no aromatizador, tiverem produtos que desencadeiem sensação de bem-estar, gente, isso é riquíssimo para uma clínica estética, para um spa, para um profissional, então eu uso muito, Paulo, uso muito. Não tenho dúvida, Vanessa, eu acho que é essencial a gente ter uma profissional como você que tenha essa preocupação e que faça uso de elementos naturais para que as pessoas busquem a qualidade de vida, não vamos nem falar estética, como você falou, como você conceitua dinheiro, é a mesma coisa que eu perguntar como você conceitua beleza, que é uma coisa muito complexa, abstrata, etc. Então, eu gostaria que você encerrasse a nossa entrevista com as suas palavras, você sabe que nós temos cursos na área de estética, temos cursos na área de aromaterapia com a Vanessa, Vanessa, então, suas palavras, diga seu site, a sua clínica, para que todos possam conhecer, te fazer uma visita. Paulo, eu, assim, deixo meu agradecimento, eu adoro, adoro essas formações que vocês oferecem, eu acho que nos tornam pessoas melhores, esse conhecimento riquíssimo na área de saúde integrativa quântica, eu acho que a gente tem que difundir cada vez mais, então, eu só tenho a agradecer, vou deixar, sim, o contato do meu Instagram, que é instituto.vanessaspiaça, vocês podem me encontrar por lá, meu e-mail é vanessaspiaça arroba hotmail.com e eu fico sempre à disposição de vocês e de você que está me assistindo. Vanessa, muito obrigado, em nome da Eide, meu nome, fantástico, estamos aqui à disposição também de você, né, quando você quiser trazer novos conteúdos, novos elementos, você é sempre muito bem-vinda, Naide, você sempre esteve conosco. Trarei com certeza, um grande beijo a todos vocês, muito obrigada.